Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui juntamente com o meu trio Parada Dura, que vocês morrem de saudade quando eles não estão aqui, pra mais um super desafio de quê? De comida, não é mesmo? Super desafio, eu já penso super dor de barriga. Super não gostoso pra gente. Super caganeira. E aí é sobre por que hoje teremos neste canal o desafio de casca, casquinha ou cascão. Mas o que é isso, gente? Cada nome? É casca de quê? Cascão é a Dani, né? Ela copa de cascão. Eu vou bater na cara dela aqui agora, hein? É o quê? Casca de sorvete. Ah, tá. E aí, o que vai acontecer, a gente vai ter... Coisa gostosa só, né? Um sorvetinho, um leite franissado, coisas boas. Uma cebola, um bolo de alho, um pimenta. O problema é a surpresa mesmo, entendeu? Porque as coisas boas, elas tudo bem. Limpiça, calapresa, salame, essas coisas aí numa casquinha de sorvete. Olha, a Luca sabe mais do que eu o que temos aí, mas eu espero que hoje ele tenha sido querido com a gente. Nunca, né? Meu Deus, certeza. Você acha bem, Melo, que eu gosto de você. Não tenho nenhum apreço. Mentira, eu gosto quando você não tá segurando a câmera e fazendo cagada lá pra gente comer. Do resto tá tudo bem. Então, bora pra primeira rodada. Bom, primeira rodada, alimentos já está aqui. Ai, meu Deus do céu, cara. E vamos ver, né, o que que nos espera. Já não me sinto pronta. Eu, eu... Era eu, né, Melo? Era, no passado. Meteu esse bedelhão seu. Casquinha. Idiota. Casquinha. Idiota, odeio Arthur, gente. É sobre casquinha, gente. Carole, pega casquinha, porque ela nunca pega. Nunca pega o quê? Nunca pega coisa, galera. Eu sempre me dou mal nesse canal. Não, mentira. Casca. Eu tô tão triste. Cascão, cascão. Se você tiver colocado um negócio ruim aqui, eu não vou botar aqui lá ou só casa quebra tudo. Nossa, o que que é isso? Só pega coisa grande, só pega coisa ruim. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tcharam. Me clama agora, pai. Eu tô agradecendo a Deus aqui. Delicência. Tá tudo bem. Eu queria ter uma casquinha. Continuarei pegando casquinha, se Deus quiser. Vamos lá. Gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Que... Vai espalhar pro Brasil inteiro. Exatamente. A Carol, gente, faz um pra mim, é uma atrocidade. Ela coloca maionese aqui dentro ao invés de doce de leite. Por favor, galera do Rio Grande do Sul que também faz isso, comentem, por favor. Mas não é mineiro. É maionese de batata. Sai. Maionese de batata é uma delícia. Não, não. Que ódio. Eu vou ter que botar o pote inteiro aqui dentro. Gente, isso aqui é o pote inteiro que eu tenho que botar, mãe. É sobre. Bota em volta. Meu Deus. Hummm. Nossa, fica muito bom. Tem maionese, né? Eu que vou com maionese. Você vai comer com pimenta também? Eu coloco. Caraca. Uma boca, uma boca. Hummm. Muito bom. Eu sujei meu nariz de doce de leite. Hummm. Nossa, muito bom. Acabei com o meu já. Que pena, né? Que pena, né, Arthur? Porque eu tô com o fone aqui do tamanho da Madalita. Do cone da prefeitura. O fone da rua. Do cone da aranja. Quem conhece sabe, meu amor. Eu tô na melhora da colher, porque isso tava bom demais. Tem cinco dias que eu tô comendo, mas eu acabei. Toda suja. Nossa senhora. A primeira o pote, daqui a pouco. Ah, louca, meninas de jogo. Você tem pote? Ó, o pote já tá até no pratinho dela. Tem pote? Tem pote de doce de leite? Você acha que eu sou trouxa, meu amor? Eu acho. Eu vou pegar outro conezão, cascão, qualquer coisão aqui. Eu tô muito mal. Bora pra segunda rodada. Casquinha, Jesus. Eu nunca pedi nada na minha vida que eu não fosse casquinha. Só isso que eu quero. Casquinha, pequenininha, coisa de frisquinho, entendeu? Você quer ver antes o que é o pecado? Eu quero ver antes. Eu quero ver antes. Porque eu não tenho medo, não. É? Nossa, tô apavorada. Nossa, não. Feijão carioca. Eu falei que eu não tinha medo? Corrige, tô apavorada. Eu tenho alergia. Feijão carioca temperado. Ai, tá com temperinho. Nossa, nem abre. Vai feder. Será que a gente vai passar mal? Nossa senhora. Nossa, enrotado. Não dá, velho. Fazia um feijãozinho, então, aí, Luca. Pelo amor de Deus. Não merece. Tá puro... Tá puro água aqui, ó. De feijão. Olha, que delícia. Vai passar mal. Vai ficar uma delícia na cascão. Ô, Jesus, pelo amor de Deus. Jesus, eu nunca... Casca. Essa mulher agora. Não, 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 não. Entre as duas. Não, 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 não. O cheiro já veio pra cá. Não! Cascão? Casca... Ai, meu Deus. Eu não tô me sentindo bem. Sério, eu não tô bem. Ela pegou dois. Eu não tô bem. Isso é muita injustiça do público. Eu não sei de quem que é injustiça. Injustiça do destino. Injustiça de sei lá, de quem que é injustiça. Não chora. Come feijão. Eu vou comer uma casquinha. Pelo menos a casquinha salgada. Olha o tamanho desse cavalo. Olha esse aqui de trezinho. Esse aqui é seu. Meu? Não era o... Nossa, é da casca, não é? Comeia casquinha, meu filho. Ela tá querendo roubar? Nossa, sério, eu já tô arrotando aqui. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Existe desistência aqui nesse quadro? Ou é só aceitação mesmo que a gente trabalha? Só aceitação. Entendi. Olha, na realidade, é o público que decide se existe ou não existência. Vocês querem que ela desista? Óbvio que eles não mandam. Óbvio que não, né? O público quer mais que eu me ferro aqui mesmo. Então é sobre. É o público que manda. Eu sempre falo que o pedido deles é uma ordem. Cala a boca, público. E aí, meu filho? É a nova modalidade, assim, na cozinha, entendeu? Masterchef, me chamem, que eu estou pronto. A gente, tô bem. Eu acho que o da Carol vai ser gostoso, amiga. Porque é salgadinho, né? Isso deve ser do jeito. Calma, finalizou. Ai, que vontade de comer o seu. Delícia, né? Eu gosto de feijão. Ó o meu, ó o meu. Eu amo feijão, gente. Mas não uma casca de sorriso. Ó, não fica ruim, não. Tipo assim, tranquilo, vai. Mas o cheiro não é bom, não. É, que o cheiro é meio esquisito mesmo. Eu acho que é o tempero, sabe? Vamos lá, ó. Eu já sei como é que eu vou fazer. Eu já sei como é que eu vou fazer. Sorriso, sorriso. Vou comer minha casquinha aqui, minha casquinha de leves. O que que ela vai fazer? Ah, não. Pior decisão que eu tenho vindo na minha vida. Pior escolha. Foi só o caldinho. Não tô me sentindo bem. Deve estar uma delícia. É, tô cozinhando comendo de boa. Nossa, amigo, eu cometi o pior erro. Eu quis dar uma de a melhor. A mais top, a forte. O saldo do feijão desceu todo na minha garganta. Tô cozinhando comendo de boa. Não, não tô bem. E você, como é que você tá? Tá escuro, gente. Tá muito suave. É, tá. Então vem aqui. Suca esse caldinho que eu fiz aqui, ó. Amiga, você não foi inteligente. Eu fui burra. Só podia estar quentinho, né? Porque esse feijão gelado aí ia estrevar, né? Não, sério. Prefiro quente. Não tô bem. Se fosse quente, ia ser, ó. Perfeito. Ai, não. That's your mother face. Não tem palavra, não tem o que falar. Porque aí vai todo mundo cagar. Quem roubeu, já chava. Eu vou já, já, inclusive. Então, lá vamos nós pra terceira rodada. Eu não tô fazendo bem. Imagina a Dani. Obrigada, minha mãe. Tá, deixa eu começar. Vai, deixa ela. Pelo amor de Deus. Deixa ela começar. Tomara que ela tenha cascão. Cascão, cascão. Segura aí que é um cascão. É o quê? Casquinha? Casca. Pelo menos é cascão. É casquinha. E o seu é um cascão. Tomara que seja um repolho. Olha. Vocês viram, né? Eu queria a gente ser querida com ela, deixar ela de primeira. Mas tá tudo bem. Você é querida. Mas a verdade é essa. É porque ninguém tinha pegado cascão nesse jogo todo. Só eu. Então, o primeiro que pega cascão, eu quero mais que se exploda. Tá, eu tô ansioso, vai. Então, vamos ver o que vai ser? Um, dois, três. É. Um, dois, três. Ai, obrigada, senhor. O que é isso? O sorvete. O sorvete? Não, sério. Eu não aceito. Eu não aceito. É inadmissível. Que as duas vezes... É igual uma água, mas... Eu tô feliz. É igual um shake. E tô feliz. É uma derretida, hein? Agora é que tem um cascão, pra falar a verdade. Vou falar pra vocês. Vou pegar até o restinho que ela botou. Valeu a pena. Isso que vai caber. Hum, é sonho de válsia. O que você acha que é rodinha? Hum, que legal, né? Que é sonho de válsia. Acabou, meu, já. Ih, me veio, me veio. É, quando eu tava com cascão, era feijão. Deia ser feijão no pote de sorvete, né? Mas, na verdade, era realmente sorvete. Não, é bom, vai. Mandei bem, mandei bem nessa. Ficou um pouquinho no buraco. A próxima, vocês querem coisa boa ou coisa ruim? Quero que você vai caber. Só boa, pra sempre. Tá que sai da sua casa. Hum, muito bom. Essa não deve ter nem graça pra que o pessoal de casa assiste a gente. Porque a gente tá aqui feliz. Eles gostam de ver a desgraceira da galera. É, a gente sabe disso. Que eles gostam de ver eu passando mal. O Arthur gostando de comer feijão casquinha. Nossa, gostou desse sorvete, hein? Não queria tomar mais. Então vamos pra nossa quarta rodada de casca casquinha ou cascão. E Dani, volta aqui, querida. Ai! Eu tô com gostão de feijão na boca até agora. Não, meu amor. Quem estiver perto de mim vai levar a cada peidoca quente. Vai sair feijão com sorvete. E doce de leite. Vamos ver o que vai ser agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí... Mas sinceramente, se não vem casca pra mim... Casca. Tá tudo bem. Ai, meu Deus. Será que agora vem aí? Será que agora vem aí? Ah, leleque, leque, leque, casquinha e os humilhados foram exaltados. Já tava na Bíblia. E você é qual? O cascão, né? É o que sobrou. De novo, mano. Acabei de comer um cascão. Só peca nela. Acabei de comer um cascão. Eu acho que vai ser uma coisa ruim. Cebola, cebola, bacon, linguiça. Ah, já viu? Mas vocês vão fazer tantos cidades. Ou o Luca leu o futuro, e aí ele sabia que eu ia pegar coisa pequenininha e colocou uma coisa gostosa. Ou eu realmente sou a sem sorte do mundo. Não, né? Ou eu realmente sou com muita sorte, porque assim, eu comi sorvete e Nutella no cascão. Carola, o Bresolinha, a sensoria. Carola, então pede aí pro universo te dar milhões. Eu peço. Tudo que eu peço. Agora a Carol já tem milhões, né? Tudo que eu peço, ele escuta. O universo gosta dela. Gosta. E eu aqui, meu amor, só na cara. Não faz isso com o dente. Amigos, eu quase quebrei meu dente, tá? E vamos começar. Olha como é que tá satisfatório aqui. Gente, eu amo essa casquinha. Ai, que nóis. Nossa, que delícia. Botar na borda, assim, igual quando vai fazer sorvete mesmo na casquinha, sabe? Nossa, será que não dá pra eu colocar o sorvete da outra rodada aqui, não? Ah, mas o que é isso? Quer fazer um marmitão? Não. Ela faz a marmita dela. Deixa eu falar que você tá bom demais, né? Eu não sei você de casa, mas tem uma coisa que eu gosto mais do que ser humano, é essa casquinha aqui, ó. Trembão. Olha isso, olha como é que tá a minha. Nossa, muito bom. Essa aqui. Vamos lá, vamos lá. Quando tem muita novinha, a pessoa não se arrumou. Nossa, que coisa horrorosa. Ah, olha você. Eu sou linda, meu amor, independente de qualquer coisa. Será que a Carol tá respirando bem? Acho que eu não tô conseguindo nem respirar mais. Será que você tá bem? Tipo assim, é bom, mas começa a ficar, tipo, assustador. Eu acho que isso é inveja. Olha, repara. Gente, é Jimmy Neutron. Repara nesse sorvete. Nossa, eu gosto. No cabelinho. Um mini sorvete. Aí explodiu, hein? Bum! O editor podia colocar a galera no começo e, ó, bum! Explodiu ela de tanto sorvete. Sorvete, Nutella, casquinha e cascão. Mas bora pra quinta rodada. Já botou aqui? Não é a última. Não é a última. Não é a última? Não é a última, sim. Meu Deus! Ela tá até assustando a gente já. Me deu uma certa caca, meu Deus. Tô cheio já, juro. Mas graças a Deus, é a última. Ó, você aí de casa, por favor, deixe seu like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Nós estamos aqui fazendo tudo isso aqui, todo esse esforço, todo o estômago ardido por você aí. Então, curte nós. Compartilha. Manda o link pros amigos, assim. Aí a gente sabe que você tá de férias, tá? Para de mandar link do kawaii. Para de mandar link do kawaii. Manda link dos nossos vídeos, velho. Custa nada, mano. Bora, 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 bora. Vai, minha filha. Olha, eu não tirei a primeira nenhuma vez nesse vídeo, porque eu tô sendo muito educada com vocês. E tô dando sorte aí, né? Casquinha. Eu odeio o Arthur. Eu tenho raiva dele. Eu acho ele falso. Ela tem inveja. Olha, eu não gosto de você. Acho que você se sente incoerente. Aonde te convém? Todos os seus jeitos. Fala, sandado, posicionamento. Falso. Eu tô com cascão, velho. Mano, você sempre tem, amiga. E eu que você gosta. Pimenta? Não. O que é? Mentira. Nossa, velho, eu fico até perfeito no casquinha. Gente, zero, muito, muito. Eu nunca comi cascinha com maionese, que a Carol falou que ela sempre comeu com maionese. Mas não é essa maionese, é maionese de batata. Mas vai ser muito bom, amiga. Maionese de batata. É maionese de batata espremida? Meu Deus, maionese de domingo, de almoço de domingo. De churrasco. Tá, é diferente. Não é essa maionese, é maionese de batata. Eu também. Será que vai ficar bom? Pensa como tá o estômago delas. Gente, de verdade, não custa nada deixar eu comer a minha filha. Custa. Eu que vou comer. Bora lá. Vai ser humilhada. Pega o Kerto. Você não manda em mim. Não vai comer não, hein. Gente, eu acabei de lembrar que o pior já passou, tá? O pior já passou. O feijão. Meus avós. O feijão foi demais. Eu desafio você aí de casa a pegar um feijão e botar numa casca e comer ele. Faço isso não, só sua mãe vai te xingar. Mas na moral, nossa, minha. Vou roubar o Arthur. Vou roubar o Arthur, na moral, gente. Ele tem alguma perseguição contra a minha pessoa, mas isso vai acabar. Tem nada, tem nada. Isso vai acabar por eu me vingar. Vamos ver se é bom esse negócio aqui. Nossa, coisa horrorosa. É bom. É ruim? Eu gostei. É óbvio que eu ia ter salgada, né, meu filho? Nossa, deixa eu provar. Não. Eu tô com desejo de provar. Desejo de ir grávida. Não é horrível. É horrível isso. Tá doce. Vai dar assim. Eu na minha mão. Na minha mão. Só pra falar que eu não te dei. Nossa. É que é salgada. Nossa, é doce. É horroroso. Pior que o governo do Brasil. Deus me perdoa. Mas isso aqui tá horroroso. Nossa, muito ruim. Não, não tô gostando de brincar. Olha, gente. Sabe o que é pior? Que a gente já tá comendo umas coisas ruins. Aí a gente não para de falar um monte de M. E aí a gente começa a rir pra caramba. E aí o estômago não entende nada do que tá acontecendo. Não tá entendendo. Vocês faziam isso aqui também, ó. Com casquinha? Não. Coisa orgânica. Você era fazer isso? Eu fazia isso. Graças a Deus. Pra descer todo o líquido pra baixo. Eu não tinha esse tipo de problema. Esse tipo de problema, não. Você viu o que aconteceu aqui, né? Eu só me diverti. Você não tinha visto? Era pra descer toda a maionese pra baixo. Ele não tinha visto? Eu achei que era de propósito. Eu também achei que era de propósito. Eu também achei que era de propósito. Eu achei que tava acontecendo uma coisa feia, hein? Era só pra espalhar. Não deu errado. Que é o céu. Enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag casquinha. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Meu Deus, eu tô pegando não. Beijo de maionese. Beijo de maionese. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.